A tábua tá lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura, você anda na tábua pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura e vou pedir você pra ir de um lado pro outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, 40 centímetros, tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física pra andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, ih, eu vou cair, ih, eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, ó, igual tá no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê, só que não é assim. E aí Obrigado.